Antes de partir para o vídeo, eu quero convidar você que quer se tornar um expert em projetos estruturais, planejamento de obras e orçamento de obras, a conhecer a nossa plataforma de cursos online. Nesse período de quarentena, todos os cursos estão com 40% de desconto. Isso mesmo, 40%. Essa é a melhor oportunidade para você aprender na maior e melhor plataforma de cursos online na área de engenharia e arquitetura. O link está aí na descrição, mas corre porque a promoção é por tempo limitado. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos assistir aqui juntos um vídeo que viralizou na internet ontem ou antes de ontem, se não me engano, teve muito compartilhamento de um cara que simplesmente resolveu eliminar por completo um pilar de um edifício, sei lá, de mais de 20 pavimentos. Dá para a gente ver aqui no vídeo. E ele simplesmente decidiu tirar o pilar, como se aquele pilar não tivesse função absolutamente nenhuma. Vamos assistir aqui o vídeo e depois eu paro para comentar algumas coisas com vocês. Ele pegou lá um martelete e simplesmente eliminou o pilar. Provavelmente o pilar estava atrapalhando a vista da sacada dele. Ele falou, por que não simplesmente eliminar esse pilar? Ele provavelmente estava lá tranquilão na casa, sem nada para fazer e ele decidiu ampliar a vista da sacada que estava limitada por esse pilar. Bom, é no mínimo intrigante a gente ver uma imagem dessa, porque fazer um tipo de trabalho desse daí não é algo que a gente vê todo dia. É muito incomum a gente encontrar um cara quebrando um pilar de um prédio desse tamanho. E olha quantos pavimentos tem esse prédio. Eu dei uma contada antes, só acima desse pavimento que ele está, tem 13 pavimentos. E não dá para a gente ter uma noção de quantos pavimentos tem daqui para baixo. Então é um prédio relativamente grande, não é qualquer prédio aí não. E a gente vê aí tantas edificações que por muito menos do que isso, acabam sofrendo um colapso. Mas a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento. Por que, afinal, esse prédio não colapsou? Seria esse pilar um pilar desnecessário para a obra? Afinal, ele quebrou o pilar inteiro e não aconteceu nada. Mas existe uma explicação plausível para isso e eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui numa imagem, essa imagem aqui está boa. O que aconteceu quando ele quebrou esse pilar? Bom, esse pilar, antes dele quebrar, obviamente, ele recebia uma carga. Então ele recebia uma carga que vinha lá de cima, de todos os pavimentos acima dele e distribuía, dissipava para o pilar logo abaixo dele. Porém, ele foi lá e eliminou o pilar. A gente só consegue ver as armaduras aqui que basicamente não tem resistência nenhuma a essas cargas. Então, basicamente, o que aconteceu foi uma redistribuição de tensões, porque a carga que antes estava nesse pilar, ela não desapareceu. Ela simplesmente mudou a rota dela. Antes ela descia pelo pilar, ela teve que buscar outras alternativas. O caminho alternativo que ela encontrou foi a viga. Então, a viga que antes era bi-apoiada, então eu tinha essa viga aqui, aqui uma viga contínua, muito provavelmente, temos um pilar aqui no meio. Então, o diagrama de tensões era de uma viga bi-apoiada. Ao eliminar o pilar, esse diagrama de tensões agora se transformou em uma viga em balanço. Então, houve um aumento ali na tensão nesse pilar, porque ele está agora coletando as cargas que antes eram destinadas a esse pilar. Tanto nessa fachada, quanto na fachada lateral, nós também podemos ver que tem uma viga aqui lateral. Então, essa redistribuição de tensões, ela pode aguentar um determinado tempo ou até mesmo simplesmente não acontecer nada. Tudo vai depender de qual é a armadura, a estrutura que compõe essas vigas aqui, que agora recebem essas tensões. Mas, é no mínimo intrigante ver um vídeo desse, porque é algo totalmente incomum. A gente vê um prédio desse tamanho, o cara simplesmente quebrando um pilar inteiro. Algo realmente ia se assustar e não foi à toa que o vizinho pegou o celular para gravar. Então, vamos assistir novamente aqui essa despedida desse vídeo maravilhoso que prova uma coisa, que o concreto armado aguenta desaforo. E como aguenta, hein? Porque tirar um pilar desse tamanho aí e o edifício não sofrer nada, porque aparentemente não aconteceu nada nesse edifício. Realmente é um exemplo prático de que os coeficientes de segurança realmente funcionam. Então, me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. Se você acha que esse cara tem algum conhecimento técnico e ele estava consciente do que ele estava fazendo, ou ele simplesmente decidiu ampliar a visão da sacada dele, porque ele estava ali meio sem fazer nada mesmo. Então, já aproveitou e quebrou um pilar. Por que não? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí